É muito interessante, né? Quando você nasce apaixonada e com um talento pra alguma coisa, aquilo vai vindo, vai indo, vai indo, e você segue realmente aquele caminho. Tem pessoas que desistem. E você pensou em algum momento desistir da tua primeira? Várias vezes. Jura? Várias vezes, porque é desafiador, né? No começo eu cantava 3, 4 horas num boteco, eu sozinha pra ganhar 50 reais, às vezes pra ganhar um lanche. Enfim, já fiz algumas outras coisas fora a música, porque era difícil, né? Porque eu já trabalhei de doméstica, já vendi bala no farol, então já fiz algumas coisas. Você trabalhou de doméstica já. Foi, foi. Na minha adolescência, quando os meus pais se separaram, foi um momento bem complicado, assim, bem desafiador. Eu não tenho problema nenhum em falar disso. Eu acho que a gente só não pode desistir. Mas não na primeira... Primeiro não, você vai falar assim, ah, não é isso pra mim. Não, você tem que continuar persistindo, né? A sua persistência, o seu foco, determinação, você acreditar mais do que ninguém. Porque muita gente vai falar, ah, não vai dar certo. Mas se você continuar no seu... A sua visão... No seu objetivo. No seu objetivo, você consegue. E esse momento da separação dos teus pais foi o momento mais difícil da tua vida? Foi, foi o momento mais difícil, porque assim, eu tinha 10 anos de idade, né? Ah, que novinha. É, só que eu fiz esse trabalho lá por 15, 16, porque eu era muito nova, né? Eu que ajudava minha mãe, só que meu pai sempre também ajudava de longe. Hoje eles são amigos, hoje nunca houve briga nem nada, acabou porque acabou o amor. Eu acho que quando não dá certo, né? Ah, mas quando a gente tem 10 anos, eu sei, porque eu também sou filha de pais separados, também eu acho que até menos que você eu tinha de idade. E eu sentia isso, essa dificuldade também, né? Falei, cadê meu pai? Onde é que meu pai tá? Onde é que eu só tô com a minha mãe? Por que meu pai não tá comigo? Tinha exatamente isso comigo. Não sei se acontecia contigo, esse mesmo sentimento, né? Sim, meu pai sempre esteve presente, porém, minha mãe mais, porque meu pai viajava muito ao trabalho, né? Ele também é músico? Meu pai não, só eu mesmo. Você é a única música da família? A única música da família. Meu Deus, eu tô socando. Tinha os meus tios que tocavam sanfona violão quando eu era criança, mas era uma coisa mais ali um hobby, ninguém seguia uma carreira assim, né? Entendi. Se arriscar e tal. Então tinha um pouco da veia ali, né? Tinha a litinha também.